Será que a Ali fucking broke vai expor o Fifth Harmony? Como assim, Luiz? Você deve estar se perguntando. Ou não, né? Se você tiver o mínimo de seriedade mental. Pra quem não viu, não sabe ainda, parece, possivelmente, que agora, dia 17 do 7, a Ali vai lançar uma música nova. Como assim, Luiz? Como é que você ficou sabendo disso? Ela postou aí uma foto nas redes sociais com o negócio 717. Pra quem não sabe, nos Estados Unidos eles colocam o mês antes do dia. Eu não sei qual o problema, mas enfim, é isso que eles fazem. Aí vai ter música nova da Ali. Não sei se vai se chamar 717 ou, né, é só a data ali e a música vai ser lançada ou o nome vai ser diferente. Só que, estão especulando. Quem é que está especulando, Luiz? Pessoas no Twitter estão especulando. Que assim, as referências são bem claras à Fif... Ai, bateu. As referências são bem claras aí à Fifth Harmony. Por exemplo, 727, 727 era o nome, né, do álbum, o segundo álbum de estudo das minhas, o Fifth Harmony. Esse álbum, ele teve até um photoshoot maravilhoso, onde as minhas estavam no deserto e tal. E aí, a capa, né, desse tweet aí, dessa divulgação dessa nova música da Ali é justamente também um deserto. Tem ali um horizonte do deserto, que é até um horizonte parecido com o horizonte do deserto ali da capa do álbum das meninas do Fifth Harmony. Daí, ainda tem outras referências, como, por exemplo, o carro. É um carro parecido, é um carro que as meninas do Fifth Harmony usaram aí no clipe de Angel, se não me engano. Ali era Angel? Eu não lembro. Mas sei que, assim, estão especulando, né, vai especulando, um especula de que alto, especula de lá. O que a gente sabe é que, assim, ó, por mais que a gente crie várias teorias, várias coisas das conspirações, né, fica todo mundo, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo outro. Só quem sabe, real, oficial, tudo que se passou ali no grupo, todas as tretas, todos os amores, né, todos os jeitos, as falas, os andados. Só quem sabe de tudo são as meninas do Fifth Harmony, né, são elas que viveram ali. Então, assim, vamos ficar, né, de olho na letra dessa música, porque se tem referências ali ao álbum, né, se tem referências ali ao grupo, vai que na letra da música a Ali não solta algumas coisinhas. Luiz, mas a Ali não é de Deus? Ela não quer treta com ninguém. Assim, quem não quer treta com ninguém, amor? Inclusive, continua sendo meu bolinho favorito maravilhoso. Amo a Ali Broke. Ah, Luiz, você ama, você não fica ouvindo as músicas dela, não. É porque, no caso, eu, assim, não gosto tanto das músicas da Ali solo, né, me processem, me prendam. Mas eu continuo amando a Ali, ela sempre foi minha fave na época do grupo. Não vai ser agora que eu não gosto das músicas dela solo, que eu não vou gostar dela. Espero que dessa eu goste mais do que das outras. Eu sei que é difícil pra você, né, cara, adolescente mijona, que não entende, né, que a pessoa, às vezes, pode gostar de alguém sem necessariamente gostar da música dela, né, ó, pasmem, né, de todas as músicas que uma artista tem, você não gosta de algumas. Ai, meu Deus, você não é fã de quantas vezes. Ah, vai tomar no cu. E, ó, falando em Fifi Harman, tem votação entre as meninas. Tem Expose, de Xeniorita. E tem o maravilhoso Hate no TikTok. Isso e muito mais agora, meus amores, no Plantão Sapatão. Curte a vinheta aí, pelo amor de Deus. Vai! Gente, seguinte, mais um plantão sapatão no ar, meus amores. Isso mesmo, Cristina. E olha só, já tem uma votação pra os artistas aí, tem um monte de artistas envolvidos. E aí você vai, menina, dá uma olhadinha em cada nome. Quando você vê lá, Fifi Harmony tá lá. O que tem lá? Camilla, Dinah, Ali, Normani e Lauren Falken Hoereg. Os fãs tão com... Você pega... Ah, de novo? Você pega um galinheiro, sabe galinha? No galinheiro, você joga um negócio assim, dos milhos. As galinhas ficam... Pois é, assim que está o fandom das meninas do Fifi Harmony, das pessoas sensatas que gostam das cinco meninas, né? Porque tem aqueles homens que, olha, só Jesus na corona, eu entrego na sua mão. Pois aí o pessoal tá ali, né? Meu Deus, como é que eu vou votar numa votação onde tem as cinco meninas e tal? Luiz, o que eu faço? Gente, eu não voto mais, né? Tem mais de bem uns três anos aí que eu não faço votação pra ninguém que é isso. A gente chega num dia que a gente fala assim, olha, foda-se. Pera que essas votações pra mim é tudo cotada, né? Tudo cotada. Eu sou bonita pra caramba. Então a maior coisa que eu me preocupe mais, se eu ainda fosse aquele que é lindo garotinho que ficava, né, no Twitter a madrugada toda votando nas coisas, se fosse eu naquela época, provavelmente votaria um pouco em cada uma, né? Votaria um pouco na Nani, na Ali, na Diana, Kamala, Lauren. Você tá entendendo? Vai reversando. Embora que tem outras pessoas ali, né? Tem Taylor, tem Harry, tem um monte de gente, gente. Pelo amor de Deus, eu prefiro nem me envolver. Até porque a gente se envolve, a gente se entra numas tretas assim que a gente não entende, né? Eu, por exemplo, já tenho o TikTok, né? Descarga do Debo... Arroba é Descarga do Deboche, você não segue, vai lá no TikTok e seguir. Ontem eu postei um TikTok maravilhoso falando assim, é... Eu me odeio, mas não ao ponto de... Aí tem lá, né? Tipa a Sean e Camila, tipa a Harry e a Taylor, tipa o Louie e a Eleonore. Você vê como o fandom, né, da One Direction, já tá mais evoluído, né? As fãs dos meninos da One Direction, do Harry, do Louie e tal, elas já são mais evoluídas. Ah, eu tô foco se fudendo, né? Pra essas brincadeiras, esses memes. Então você não recebe hate por falar isso. Mas você pega ali as fãs, né? O negócio do Sean, da Camila, ainda tá todo mundo ali enfurnado numa quinta série eterna. A menina mesmo veio dizer pra eu arrumar um emprego, ganhar um dinheiro e procurar um psicólogo. Eu disse a ela, faz, minha amor. Esse é o meu emprego, é assim que eu ganho o negócio do dinheiro. Provavelmente eu não pago o psicólogo com esse dinheiro, mas, né, eu pago as minhas contas. Pior é você que, né, fica comentando as coisas nos vídeos dos outros e não recebe nada por isso. Imagina, né? Eu me odeio, mas eu não me odeio a esse ponto, não. De ficar comentando em vídeo que eu nem gosto, sobre pessoas que eu nem gosto. Não me odeio a esse ponto. Eu gosto muito de TikTok, eu acho que ali é uma bolha, né? Você entra no TikTok, você entra numa bolha ali de diversão, de alegria ali, que é surreal. Você esquece do mundo. Eu tô tendo esse problema aí durante os dias. Eu acho até engraçado, né, os hate que recebo por lá. Porque é diferente o hate que recebo por lá. Não é igual do Twitter, não é igual do Instagram, sabe? Não é igual daqui do YouTube. É um negócio diferente. Eu não sei o que eu senti. Se você não me segue lá no TikTok, corre pra seguir, pelo amor de Deus, né? Me ajuda aí a ganhar biscoitos por lá também, tudo bom. Use esse código aqui, ó. Se você não tem TikTok, você usa esse código aqui, ó. Na hora você instalou, aí bota lá esse código. Você ganha dois reais, se não me engano. Um e pouco, dois reais. E eu também ganho, quer dizer, a gente se ajuda, né? Adoro. E pra acabar esse plantão, vocês sabem disso, senhorita? A música, senhorita? I love you when you help me. Que o Sean não conseguiu alcançar as notas ali naquela premiação. A gente sabe que ele sabe cantar, mas naquela premiação não foi tão bacana. Prevejo já as pessoas cortando essa parte do vídeo, postando no Twitter e mandando hate pra mim. Mas, gente, entenda uma coisa. Eu achar que o Sean não tem uma potência vocal, não muda em nada na vida do Sean. Ele continua lindo, maravilhoso, rico, né? Vendendo horrores, cantando, oh, cantando horrores. Peraí. Eu recebo muita gente dizendo assim, ah, o Sean nunca vai te comer. Rapaz, se você não me diz isso, olha, eu tava sonhando até ontem, né? Até hoje eu tava sonhando porque eu tava crente que o Sean ia vir aqui e me comer. Mas, assim, agora que você falou que ele não vai me comer, agora eu entendi. Vou parar de falar dele, tá? Mas, então, sai uma matéria aí, né? Listando músicas e artistas que não deveriam ter sido nomeados aí pro Grammy, né? Tipo assim, não tem sentido. E, menina, mas me colocaram senhorita. Mas me disseram coisas, olha, de senhorita que eu vou precisar ler pra depois não dizer que sou eu que tô dizendo, né? Fica aí difícil. Olha, disseram assim, senhorita não teria sido tão bem sucedida se Sean fucking Mendes e Camilla fucking Cabello não tivessem combinado seu lançamento com uma publicidade muito focada no seu romance e no lado só para adultos de sua relação. Duas celebridades lindas provocando os fãs sob o estado do seu relacionamento é um truque de relação pública tão antigo quanto andar pra frente. Mas a publicidade não torna a música melhor. Senhorita não é exatamente digna de um Grammy e é apenas mediana. Contou alguma novidade? Não contou, né? Eu até gosto de senhorita, mas eu acho que é um negócio ali, uma Ravena 2.0, um pouquinho inferior. O Grammy entra ensaiando, vai perdendo cada vez mais a sua credibilidade. E não é por conta da Camilla e do Chão que ele vai perdendo a credibilidade, tá, gente? Não tô dizendo isso. Mas é nítido, né? Você vê, por exemplo, artistas como a Madonna. Pouquíssimos Grammys, pouquíssimas indicações. Nas épocas ali maravilhosas e de ouro da Madonna, como nos anos 80, por exemplo, nem indicação ela tinha, porque o Grammy nunca enxergou a música pop com bons olhos. Aí o tempo foi passando, a indústria foi mudando, né? A audiência foi caindo e tudo isso é pensado hoje em dia no Grammy. Então hoje em dia é muito mais fácil uma artista pop conseguir uma indicação pro Grammy ou então entrar ali no Grammy, fazer uma apresentação, porque o Grammy precisa disso. Ela precisa da massa, né? Ela precisa dos fãs ali assistindo, comentando. Em tempos de redes sociais, você pega aí uma Camilla Cabello, um Shawn Mendes, que cria muito engajamento, meu amor, capaz de ir até pro Oscar sem filme feito. E aí é difícil muitas vezes a gente discutir algo assim com os fãs deles, porque tá realmente nessa fase aí, mais adolescente, mais criança, e realmente fica aqui tapado achando que aquilo ali é a maior música já feita na Terra, mas não é. Eu já falei aqui várias vezes, eu gosto muito da Camilla, amo a voz da Camilla, a interpretação que ela dá, amo as composições que ela faz. Eu acho que ela tem um potencial enorme de crescimento que vai sendo abafado cada vez mais por conta dessa mania que a indústria tem de querer enlatar as pessoas, de querer colocar as pessoas ali naquele quadradinho e fazer de marionete. Inclusive, gente, pra acabar aqui esta edição, olha que linda essa minha fita cassete do álbum Perfeito Camilla, né? Olha essa fitinha linda, gente, olha esse encarte, que maravilha, olha, eu sou toda proeza. Isso aqui nada mais é que um trabalho artesanal, né? O que é um trabalho artesanal? Luiz, é um trabalho que você vai fazendo ali à mão, né? Tem todo um cuidado, um preparo, e eu estou fazendo aí com alguns artistas, ó, tem essa aqui também da Lana, maravilhosa, tá vendo? Tô fazendo esses trabalhos. Postei lá naquele Instagram que eu tenho da lojinha, aquele fã loja, se lembra? Quem sabe, quem sabe, eu coloque algumas pra vender. Então, fica de olho por lá, porque pode acontecer. A gente se vê no próximo vídeo. O que é que vocês acham de tudo isso? Tudo isso que eu falei no vídeo, eu nem lembro mais. A gente se vê no próximo vídeo, então é isso. Falou. Já, vamos.